Música Tentou armar a jogada mais uma vez o time do Coruripe Vem no contra-ataque Vem em bola aqui com o Zerto Chegamos aí na casa dos 40 Olha o Coruripe, entrada da grande área Vai tentar o chute, boa defesa do Diogo Música Esse é o Ryan O Ryan deitou de longe A bola para ali de fundo Eu não quero Música O Ryan deitou de longe Vem de novo o Coruripe Para fazer o giro, Ryan Coloca na frente Coloca na frente Uma facilidade do Ryan Música Música Tenta mais uma vez Tenta chegar na bola O Ryan Ele toca a bola aqui para o João Peklati A bola fica com o Zé Arthur Está jogando bem o Zé Arthur Ryan Devolve mais atrás Música Mais uma vez Vamos sair para o campo de ataque O time do Coruripe Aqui com camisa número 14 O Ryan Ele toca aqui para o Zé Arthur Boa do Zé Arthur Aqui pegou Tentou Cai Música 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 Música